Morre Cristian, cantor que fez dupla com Ralf, aos 67 anos. O cantor Cristian, que fez parte da dupla Cristian e Ralf, morreu na noite desta quarta-feira, 19 de junho. Ele tinha 67 anos e estava internado em um hospital de São Paulo. A morte foi confirmada pela família, por meio de nota. O velório será a partir das 11 horas em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. O cantor deixa dois filhos, fruto de seu casamento com a influencer Kim Vieira, com quem estava há 29 anos. Na década de 80, ele foi casado com a cantora Gretchen. A assessoria do cantor afirmou que ele precisou ser hospitalizado após ser diagnosticado com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado. A causa da morte não foi divulgada.